Temos falado das vantagens de usar a cloud ou a nuvem, que dá para guardar os nossos fecheiros gratuitamente e em segurança para nunca os perdermos, e também as fotografias, e há vários serviços de música legais e gratuitos, por isso razões para usar a cloud não faltam. Mas nada é perfeito e a cloud também não. E há algumas situações em que um disco externo é preferível, e hoje vamos ver exatamente casos são esses, e vou apresentar-vos também uma proposta da Toshibo, Canview Premium, que é muito bom. Olá, eu sou o Tiago, e este Canview Premium da Toshiba é, como o nome sugere, um produto de topo, que, além do armazenamento, foram tidos em conta vários detalhes que potenciam ainda mais as utilidades deste disco externo. Começando pelo exterior, é super pequeno e leve, o que dá muito jeito para transportar, principalmente com a bolsa de veludo incluída na caixa. E isto é importante porque só podemos aceder ao disco se ele estiver connosco, ao contrário da cloud. A diferença é que, por vezes, estamos em sítios sem internet, portanto não podemos ver aquilo que queremos, ou a ligação é muito lenta e vai demorar muito tempo para descarregar todos os fecheiros, ou temos poucos dados móveis e vamos pagar um balurdo à operadora para conseguir baixar tudo aquilo que nós precisamos, ou simplesmente queremos ver um vídeo ou umas fotografias, e não temos espaço para estar a pôr isso tudo no nosso computador, ou o que for, e, portanto, vemos diretamente a partir do disco. De calhar todo este cenário que vos estou a contar vos faço a lembrar do telefone, e não é por acaso. É que este disco pode ser ligado a um telefone. Na caixa vem incluído um adaptador para o novo USB-C, que pode ser conectado diretamente à Huawei Nova, por exemplo, que já tem esta ligação mais rápida e com mais funcionalidades, como vimos no vídeo que aparece no canto do ecrã, e recomendo mesmo que vejam. E, a partir daqui, podemos aceder a tudo como se estivéssemos num computador. Ver fotos, vídeos, abrir PDFs, como apontamentos de sistemas operativos, que são super interessantes. Não. E outra possibilidade menos óbvia é que podemos ir de férias e levar apenas o disco, em vez do computador, para passar as nossas fotografias. Levamos o disco para conectar ao telefone e passamos tudo para aqui, e temos sempre a câmera disponível para fotografar e passear pela cidade. E vocês perguntam, então, e um cartão de memória? É verdade, um cartão de memória pode ser posto no telefone, mas estamos sempre a falar de 16, 32, 64 ou até 128 GB. Mas este tem 1 TB, ou seja, 1000 GB. É uma dimensão muito maior, portanto, dá para guardar um monte de fotografias e vídeos, e com a qualidade original. Já tínhamos falado do Google Photos, mas ele comprime um pouco a qualidade, e, portanto, aqui não têm esse problema. Além de que o Google Photos precisa de ligação à internet, e este não. E se estamos no estrangeiro, se calhar não temos net, sempre precisamos. Portanto, o disco é uma excelente opção. E no computador, além de ser compatível com Windows e com Apple Mac em simultâneo, têm a ligação USB 3.0, mais rápida, que a juntar ao facto de podermos produzir os nossos dados com uma password, ter 3 anos de garantia e 10 GB de oferta na cloud, fazem deste Toshiba Canview Premium uma excelente opção. Porque, sim, é verdade, os serviços na cloud são fantásticos, mas há quem ainda não se sinta muito confiante e a usar, e eu entendo isso, e, portanto, o disco continua a ser uma opção para essas pessoas. E é mesmo essa a questão que eu vos quero colocar. Já usam a cloud ou preferem um disco externo? E porquê? Prestava mesmo de saber a vossa opinião. E obrigado por terem assistido este vídeo. Se forem novos aqui no canal, não se esqueçam de subscrever. Faço vídeos novos todas as semanas, para vos ajudar a tirarem mais partida da tecnologia e a desfrutarem mais do vosso dia-a-dia. E por hoje é tudo. Obrigado e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.